Primeiro apareceu parte da imagem nos programas do encontro e nos identificadores de bagagem. Depois surgiram as bases para copos, as frases nas telas, as argolas no guardanapo do jantar de gala, tudo antes da revelação final. Clube dos Aces, a Soriana Seguros. Escolhemos o alvo porque uma das melhores características que um bom comercial pode ter é ser certeiro, estar focalizado, querer acertar exatamente no centro. O décimo aniversário do clube coincidiu com o ano em que o grupo Banif e a Soriana mudaram de imagem e com a entrada de uma nova equipa de gestão para a companhia. O principal objetivo foi nitidamente alinhar a imagem do Clube dos Aces com a nova identidade do grupo financeiro Banif. Por outro lado, e como disse, é tentar que o novo logotipo, a marca do Clube dos Aces, reflita o dinamismo, a ambição que teremos a partir de agora. A imagem acertou no alvo e foi bem recebida pelos agentes. É uma imagem escolhida com muito gosto e pensando, conto a mim, no futuro. Gostei muito, acho inovadora. É uma imagem muito apelativa que vai ajudar muito a mediação a conseguir os seus objetivos. A receptividade que eu senti à minha volta hoje nas pessoas que estão aqui presentes, acho que é isso mesmo, é mesmo um marco da mudança. Acho que é giro estas surpresas para fazê-los vibrar, para abanar o pessoal. Foi uma imagem extraordinária de mudança. É a nova imagem para um clube de elite que se pretende seja cada vez mais um clube de referência.